A entrega do acelerador linear faz parte do projeto de expansão do novo setor de radioterapia do Hospital Aldenorabelo, unidade de referência no combate ao câncer na capital maranhense. A obra começou há cinco anos. O aparelho foi adquirido por meio de um convênio entre a instituição e o governo do estado para atender pacientes do SUS. Nós estamos construindo uma rede estadual de tratamento oncológico, tivemos a ampliação da oncologia com a radioterapia em Imperatriz, além da oncologia infantil. Também a implantação da oncologia em Caxias. A partir de outubro de 2017, o Hospital Público Exclusivo para o Câncer, que é o antigo Hospital Geral, com a criação do Hospital de Traumatologia e Ortopedia. Agora, mais um passo na construção dessa rede, que vai garantir, mediante o apoio do governo do estado, também da Assembleia Legislativa, a ampliação em mais de 50% do número de tratamentos realizados aqui e com equipamento mais moderno, portanto, mais eficiente. Então, nós temos em curso um processo de investimentos que irá continuar. Nós temos já uma outra obra importante, em parceria com o Ministério da Saúde em execução, que vai garantir também mais outro equipamento de radioterapia. Com isso, nós praticamente dobraremos a capacidade de atendimento de pacientes oncológicos no Maranhão. A direção do hospital espera a chegada de mais dois equipamentos de radioterapia e uma ressonância magnética, além da melhoria dos serviços por meio de outras parcerias já firmadas. Realmente, a fundação passou no passado por momentos muito difíceis e, graças a Deus, o estado veio socorrer, os deputados federais, estaduais, senadores, todo mundo se juntou, fez uma corrente que ajudou a gente a sair daquele momento difícil. A dificuldade não está afastada. Continuamos com um déficit mensal de R$ 1,1 milhão. Mas eu acredito que com tantas pessoas unidas em torno da causa e procurando ajudar, procurando uma saída, eu acredito que esse ano de 2020 vai ser um ano menos difícil. Atualmente, o hospital Aldenorabello atende aproximadamente 200 pacientes para tratamento de radioterapia. Com o novo equipamento, a expectativa é que o tempo na fila de espera reduza de um ano para 10 meses. Com a inauguração desse primeiro equipamento, ela reduz em dois meses a fila, não para dois meses. A expectativa é que com todo o setor de radioterapia inaugurado, que são mais dois equipamentos fora esse, a gente consiga reduzir essa fila em aproximadamente oito meses. Assim que estiverem todos a pleno vapor funcionando. O tratamento com a radioterapia é feito com radiações ionizantes que servem para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Essas radiações não são visíveis e durante a aplicação, o paciente não sente dor, como explica este especialista. Com a inserção desse equipamento agora na radioterapia, a gente vai poder melhorar, acelerar o atendimento dos pacientes na fila de espera. Mas assim, o problema ainda não vai ser solucionável só com essa máquina. Nós ainda temos duas máquinas para serem inauguradas e só assim a gente vai conseguir reduzir o tempo de espera dos pacientes na fila. Obrigado. Obrigado.